Olá consultores, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nos últimos dias nós estamos falando sobre doenças transmitidas por alimentos. Nós já falamos o que são as doenças, ontem eu falei com vocês sobre os tipos de doenças transmitidas por alimentos e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a origem biológica das doenças transmitidas por alimentos. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. São, Caroline, Nutri, Lorena, Nutri, Gabi, Renata, Bru, Alana, Thaís, minha irmã tá aqui, Ana Lu, Leandro, Vassi, Délia, Maria Íris, Daniele. Tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia pra vocês, um ótimo almoço. Hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos, os tipos de doenças transmitidas por alimentos de origem biológica, tá? A origem biológica a gente sabe, né, que é aquela que vem dos micro-organismos que causam doenças e que quando tem contato com o alimento gera essa contaminação biológica e em contato com o nosso organismo gera sintomas de doenças, né? Então gera náusea, mal-estar, dor no corpo, dor abdominal, vômito, diarreia, né? Em alguns casos mais graves, hemorragias. Então depende muito do tipo de micro-organismo e também de como está o seu organismo no momento que ele tem contato com esse micro-organismo que causa doença, né? Então os micro-organismos de origem biológica, eles precisam de condições favoráveis para que eles possam se multiplicar no alimento, né? Geralmente os micro-organismos, existem micro-organismos que têm características particulares, específicas, né? Por exemplo, os anaeróbicos que não precisam de oxigênio para se desenvolver, porque alguns micro-organismos que se esporulam, então eles têm uma facilidade de se proteger ao ambiente, relação ao ambiente. Então mesmo que o ambiente está desfavorável, em forma esporulada, que é quando ele forma como se fosse uma capa em volta dele, né? Ele sobrevive e muitos conseguem sobreviver sem se multiplicar, mas sobreviver em condições desfavoráveis como, por exemplo, condições de pH ou até mesmo de temperaturas muito baixas. Então existem micro-organismos que têm as suas características particulares e que saem um pouco da regra das condições, né? Favoráveis do ambiente, mas na sua grande maioria os micro-organismos precisam de condições específicas para crescer, né? Então, por exemplo, para se multiplicar, quando eu falo crescer é se multiplicar, né? Crescer em quantidade. A maioria deles precisam de uma condição favorável em relação ao oxigênio, por isso que quando a gente embala um alimento a vácuo, a gente consegue aumentar a validade desse alimento. Por quê? Porque a gente impede que esses micro-organismos que precisam de oxigênio para se desenvolver se multipliquem ali e degradem, então, o alimento. Quando a gente reduz drasticamente, né? A atividade de água, desse alimento, a gente também consegue aumentar a sua validade. Um exemplo comum é o leite, né? O leite em pó tem uma validade muito maior do que o do leite líquido, né? Então a gente tem alguns mecanismos que a própria indústria consegue aplicar nos alimentos para aumentar essa validade dele, reduzindo a atividade dos micro-organismos e até algumas atividades enzimáticas, mas aqui falando de micro-organismos, é, então, reduzindo esse desenvolvimento dos micro-organismos. A gente também consegue, através do pH, então, alimentos mais ácidos ou com a adição de substâncias ácidas, né? A gente consegue eliminar micro-organismos ou reduzir, impedir esse crescimento. Então, cada micro-organismo tem a sua particularidade, tem as suas características. E dentro de uma cozinha, a nossa maior arma em relação aos micro-organismos são, é a temperatura, né? As temperaturas quentes e frias nos ajudam, então, a combater os micro-organismos e impedir que eles ou se desenvolvam com muita rapidez ou até na eliminação de muitos deles, tá? Então, falando de micro-organismo, a gente precisa entender como ele se desenvolve, por isso que é super importante que você, como consultor, entenda um pouco de microbiologia, você não precisa ser um expert, mas entender pelo menos como os micro-organismos se desenvolvem vai ajudar muito nos seus controles ali no dia a dia na cozinha, sabe? Você entender as temperaturas de risco, a zona térmica de perigo, você entender como a gente controla e como a gente elimina, faz muita diferença para o seu trabalho, porque aí você vai saber exatamente em quais temperaturas manter os alimentos, né? Tanto de armazenamento como de conservação. Quando eu falo armazenamento, eu tô falando quando a gente recebe o alimento e a gente armazena ele antes do preparo e a conservação é após o preparo, quando a gente vai conservar esse alimento frio ou quente, de acordo com a forma que ele vai ser servido, tá? Então, a gente consegue manter as temperaturas ideais para que o micro-organismo não se desenvolva e até seja eliminado. Como que eu elimino o micro-organismo? Temperaturas elevadas, né? Acima dos 70 graus, a gente consegue eliminar muitos micro-organismos. Como que eu controlo o crescimento? Temperaturas baixas, né? Abaixo de 4 graus, a gente já consegue reduzir bastante o desenvolvimento do micro-organismo, tá? Ele vai se desenvolver, mas de uma forma mais lenta. Um exemplo disso, a gente até vê na nossa casa, né? Se você compra uma carne no mercado, você deixa em cima da mesa. Ela, em poucas horas, ela já começa a escurecer, ela já começa a ficar pegajosa, o cheiro dela muda também, né? Agora, se você pega essa carne, essa mesma carne, e coloca na geladeira, a gente consegue dar alguns dias para ela, né? De validade. Então, ela aguenta 3 a 5 dias ali em temperatura de refrigeração. Se a gente congelar, a gente aumenta ainda mais o tempo de vida dessa carne. Por quê? A validade dela, né? Por quê? Porque a gente tá controlando crescimento microbiano de micro-organismos patogênicos também, mas dos micro-organismos deteriorantes, e também atividade enzimática, né? Que o próprio alimento tem para ele, em algum momento, estragar, né? Então, a gente precisa entender um pouco disso para melhorar os nossos controles, o nosso trabalho dentro da cozinha. Então, quando a gente tem um surto alimentar, uma doença transgredida por alimento de origem biológica, a gente tem crescimento microbiano, numa velocidade capaz de permitir, né? Então, que o nosso corpo tenha o sintoma da doença. Então, ele tá em grande quantidade no alimento. E por que isso acontece? Porque nós permitimos condições favoráveis desse desenvolvimento do micro-organismo no alimento. Então, primeiro, nós permitimos que, por algum motivo, alguma falha de processo, esse micro-organismo, então, esteja no alimento e tenha condições favoráveis de se multiplicar. Por exemplo, não foi feito um bom controle de temperatura, né? E aí, ou essa carne ficou exposta, ou esse alimento ficou exposto na temperatura ambiente por mais tempo do que o necessário para o preparo, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesses pontos para que a gente não dê condições para o micro-organismo se desenvolver. E dentro da cozinha, a nossa maior ferramenta, então, é realmente o controle de temperatura. Manter os alimentos em temperaturas ou de resfriamento ou em aquecimento acima de 60 a 65 graus, a gente consegue manter esse alimento por algumas horas exposto com a temperatura sendo controlada, né? E de forma segura, tá? Então, isso é importante a gente entender. Eu tenho percebido que muitos profissionais da área de alimentos não têm esse conhecimento de controle de temperatura. Muitos profissionais não têm esse conhecimento de crescimento microbiano, temperaturas, né, seguras para a conservação e armazenamento dos alimentos. Então, é algo que a gente precisa buscar o conhecimento, tá, gente? Precisa estudar, precisa se informar sobre isso, porque você é um profissional que dentro da cozinha é responsável por garantir essa segurança dos alimentos, né? A segurança do consumidor. Então, se você, que é esse profissional, que está ali para orientar a equipe, orientar a liderança, não tem esse conhecimento, você acaba cometendo erros, né, que poderiam ser evitados e doenças poderiam ser evitadas, contaminações poderiam ter sido evitadas por causa desse conhecimento, tá? Então, é super importante, gente, que a gente entenda isso. O crescimento microbiano, ele acontece dentro da cozinha quando nós cometemos algumas falhas, principalmente na questão de controle de temperatura, tá? Claro que a gente tem que cuidar de toda a higienização do local, a gente tem que cuidar da lavagem correta das mãos, a gente tem que evitar a contaminação cruzada, que pode acontecer de inúmeras maneiras dentro da cozinha. Tudo isso também contribui, né, para que o alimento tenha contato com micro-organismos que causam doenças, enfim, mas os conhecimentos sobre controle de temperatura faz muita diferença, sobre crescimento microbiano faz muita diferença para as medidas corretivas que você vai adotar dentro da cozinha que você trabalha, tá? Então, saber usar o termômetro, saber fazer um bom recebimento, um bom armazenamento, cuidar do controle de temperatura durante todo o preparo e durante a exposição do alimento é super importante para evitarmos doenças transmitidas por alimentos de origem biológica, tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Exatamente, são ferramentas que nos amparam, exatamente o nosso conhecimento, o nosso termômetro, né, tanto o espeto como o infravermelho, são termômetros que você precisa ter, precisa saber usar, tá? Para você conseguir fazer um controle de temperatura com excelência, ter esse cuidado, capacitar a equipe para também saber fazer, porque você, consultor, não vai estar ali todos os dias, né? Então, a equipe precisa ser treinada por você para saber fazer os controles, para saber registrar nas planilhas as informações, né, desses controles. Então, nós temos um papel importante, nós contribuímos positivamente com os nossos conhecimentos para que a segurança dos alimentos seja uma realidade dentro das cozinhas e tudo começa, né, com esses conhecimentos que nós temos de crescimento microbiano e controle de temperatura, porque essa é a nossa principal arma para combater esse vilão da cozinha, que é o micro-organismo que causa doenças, né? As doenças acontecem todos os dias, em todo mundo, e são doenças que poderiam ser evitadas se os cuidados com a manipulação fossem tomados, tá? Então, muita atenção aí na cozinha que você está, entenda mais sobre isso, procure aprender sobre zona térmica de perigo, procure entender sobre crescimento microbiano, para que você possa trazer as adequações, o controle correto, as orientações corretas, o uso correto dos termômetros, o preenchimento das planilhas, para que a gente tenha não só o controle sendo realizado, mas também o registro desse controle, que é super importante, para comprovar que isso está sendo feito e está sendo feito com excelência, tá? Espero ter ajudado vocês com essa questão também. Nós falamos já de tipos de doenças, nós falamos sobre as doenças transmitidas por alimentos mesmo, então, se vocês quiserem acompanhar o nosso meio de consultoria dessa semana, onde nós estamos falando sobre esse assunto, nós temos o nosso encontro de ontem e o nosso encontro de segunda-feira, tá? Então, é só acessar aqui o meu IGTV, para poder conferir os nossos conteúdos aqui do meio de consultoria, tá bom? Se você quiser também sugerir temas para nós conversarmos durante a semana, você pode me mandar aqui no direct, você pode me mandar aqui pelo Instagram, que eu vou encaixar o assunto que você está sugerindo nos nossos conteúdos do meio de consultoria, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído de alguma forma para esse conhecimento, mas busquem essas informações, tá? Melhor local, gente, para estudar microbiologia são em livros, artigos científicos que tem na internet, tá? Legislação tem informações, mas são informações muito específicas, tá? Para você entender mais a fundo esse conteúdo, é interessante que você estude nas fontes certas, tá? Então, livros de microbiologia, artigos científicos de microbiologia vão te trazer um conhecimento muito mais aprofundado, muito mais fundamentado, para que você possa observar o ambiente, observar uma situação e tomar a melhor decisão, trazer a melhor adequação, a melhor solução, tá bom? Espero ter ajudado vocês, obrigada pelo carinho, a gente se encontra amanhã para falar de doenças transmitidas por alimentos de origem química, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque se fala muito de micro-organismos, mas a gente também esquece de falar sobre a origem química, que também causa mal-estar, compromete a saúde do consumidor, então nós também temos que falar desse tipo de doença, tá? Eu espero vocês amanhã, então, até lá! Tchau!